Olá, espero que estejam todos bem a fazer quarentena. Sei que já estamos todos fartos. Eu própria estou um bocadinho farta, não vos vou mentir. Mas pronto, tenho arranjado coisas para me entreteres e também quero que vocês arranjem, portanto, prometo que vos vou tentar manter em tecidos. Eu sei que não faço tênis há algum tempo, mas comendoi material novo, que ainda não chegou, e sinceramente não sei quando é que vai chegar. Mas entretanto, me mostrou-se com uma surpresa nova. Vou pintar duas pranchas do Vasco Ribeiro. Se eu estou nervosa, estou um bocadinho nervosa. Nunca pintei uma prancha. Mas acho que vai correr bem, já tenho umas ideias giras. E vou começar por esta aqui. Bora lá? E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Pronto, está feito. Espero que tenham gostado. Digam-me qual é a vossa preferida. E tenho mais uma surpresa, portanto, não saem. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau, tchau.